Fala jovens, aqui é Henrique do canal Redplay, dessa vez com esse game incrível Rust Bucket É um passatempo genial galera, vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem dois modos de jogo No primeiro é aquele lá que você vai passando fase a fase, a gente tem as fases predefinidas aqui Você vai passando elas e liberando mais fases E o segundo é o modo infinito de jogo, que as fases são geradas aleatoriamente No mesmo esquema do de cima, só que geradas aleatoriamente Vou mostrar a mecânica pra vocês do jogo, a partir desse primeiro modo de jogo Então a gente tem aqui, o jogo é baseado por turno galera, não precisa desesperar, ficar correndo Vou mostrar pra vocês, isso aqui é um monstruozinho, olha, ele não vem correndo pra cima da gente Ele vai tomar atitude depois que a gente fizer, então a gente tem tempo pra pensar Olha, quando ele fica dessa cor, significa que ele vai atacar Então se eu for pra esse lado ou esse daqui, eu vou morrer Vou mostrar pra vocês aí Fui, ele me matou Esse primeiro desafio aqui é bem básico Vou passar ele pra vocês rapidão aqui, só pra mostrar Eu poderia ir lá pra cima dele, tentar matar ele, mas eu não vou fazer isso não Vou desviar dele aqui Se eu fosse pra baixo ali agora eu morreria Bem básico esse primeiro aqui Seguindo aqui galera, vou mostrar pra vocês o desafio número 6, que ele tem uma dinâmica bem interessante Ele tem esses bloquinhos aqui galera, você pode empurrar esses bloquinhos, na realidade você deve empurrar esses bloquinhos Eu tenho que deixar um bloco nesse lugar que o porquinho de pedra esbarrou Pra isso daqui descer e eu poder passar né, então eu fiz isso com um bloquinho e passei aqui Essa parte que também é muito interessante Eu tenho que desviar do fogo aqui né, tomar cuidado com o fogo, lembrando sempre que é por turnos o fogo não vem que nem um louco pra cima da gente A gente tem que tomar cuidado Empurrei aqui e tá liberado Pronto, vamos lá O mundo parece que vai acabar aqui perto de casa, tá ventando demais Olha que interessante esse daqui, vou mostrar pra vocês Eu não posso empurrar isso daqui porque senão o fogo vai me pegar Então o que eu tenho que fazer, eu tenho que vincar com esse bloquinho Tampar essa passagem aqui Mas só que isso daqui precisa tá pressionado pra eu poder passar aqui Então o que eu vou precisar fazer, eu tô fazendo rápido porque eu já fiz essa fase né Eu tenho que apertar essa alavanca aqui, a rosinha Que aí fechou ali, o fogo não passa mais Aí eu venho aqui, desço, também liberei lá em cima Agora eu tenho que ficar fazendo, olha pra esses bichão descer Ele é de pedra, eu não consigo matar ele Dei um olé nele e posso passar pra próxima fase Próxima fase também é um quebra-cabeça genial Olha isso velho, você não sabe o que você vai esperar desse jogo Apareceu aqui em cima o que? Um clone Tem um clonezinho E eu preciso dele pra apertar um botãozinho rosa que tem ali em cima Bem interessante esses mecânicos Então vamos lá Matei esse aqui, matei aqui Ele tem que tentar me seguir junto que eu vou precisar dele mais pra frente ali Matei aqui Não podia avançar senão eu ia morrer Agora o que eu preciso fazer? Como mais uma vez eu sei disso porque eu já joguei essa fase Eu preciso de colocar esse clone aqui Então vamos tentar matar esse porquinho aqui Agora fica fácil pra encaixar o clone lá Coloquei o clone ali, eu vou conseguir passar Consegui Passando aqui essa fase que se não me engano é mais uma de clone É a dinâmica bem interessante Agora são quatro clones Mas é isso galera, jogo sensacional Rust Buckets Baixem e joguem, vocês não vão se arrepender É um passatempo incrível Quando você não tiver nada pra fazer Às vezes até quando você tiver Vale a pena julgar esse jogo Que ele é muito bom E é isso galera Deixa aquele joinha Pra fortalecer a divulgação desse vídeo Que o jogo vale a pena É muito bom Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Muito obrigado Até a próxima Tchau